Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimentos Thais Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que você pode utilizar uma carteira online Ou seja, não é a melhor opção que a gente tem de segurança para guardar suas criptomoedas Mas é uma ótima opção para quem está começando É uma carteira que a gente vai inserir no nosso projeto de fazer uma carteira Skin and Game aqui no nosso canal Então essa carteira que a gente vai utilizar, a gente está falando da Atomic Valet Que é uma carteira bem interessante para você começar a guardar suas criptomoedas, beleza? Então vou ensinar a vocês como vocês fazem para instalar essa carteira e utilizar Mas lembrando que as transações a gente vai fazer no novo quadro aqui do nosso canal, beleza? Então eu te convido a estar assistindo o nosso quadro Onde a gente vai fazer uma carteira Skin and Game aqui no mercado de criptomoedas, beleza? Então vamos lá sem perca de tempo Então seria essa carteira Lembrando que essa é uma carteira multimoedas Ou seja, você pode guardar Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether Entre outras criptomoedas, tudo dentro dessa carteira E o interessante é porque a gente pode fazer o stake de algumas criptomoedas dentro dela E este é o foco que a gente também vai buscar neste quadro Que a gente vai mostrar a nossa carteira Skin and Game, beleza? Então a gente vai utilizar essa carteira para guardar criptomoedas E também fazer stake com algumas criptomoedas, beleza? Então como que você faz para baixar? Você vai ter que acessar o site atomicvalet.io Sempre verifique para ver se o nome está correto Para você não cair em um golpe phishing Você vai clicar aqui em Downloads Quando você clicar em Downloads ele vai perguntar Para qual versão você vai estar baixando Para o nosso projeto a gente vai usar a versão do Windows Mas você pode usar qualquer uma versão aqui Para celular Android, para iOS, Mac, Ubuntu Que seria Linux, entre outras plataformas também, beleza? A gente vai usar o Windows, só que essa carteira eu estou fazendo Para mostrar para vocês Então essa carteira eu vou mostrar tudo Chave privada, tudo Mas eu não irei utilizar Então depois eu vou criar uma outra para o meu computador Para a gente utilizar no nosso projeto Então a gente vai clicar em Windows Ele vai abrir aqui Não vai estar aparecendo para vocês Mas aí vai abrir o aplicativo Automaticamente ele fez o download E a gente vai abrir este aplicativo Para fazer a instalação no nosso computador Após o download A gente clica nele Ele vai abrir a carteira para a gente Bom, após a sua carteira ter sido instalada Você vai fazer o que? Você irá restaurar a sua carteira Ou você vai instalar uma carteira nova No caso aqui a gente vai instalar uma carteira nova Se você já tem uma carteira Bastava você restaurar aqui, beleza? Mas vamos lá Create novo wallet Então vamos criar uma senha aqui Rapidão 1, 2, 3, 4, 5 E embaixo 1, 2, 3, 4, 5 Essa senha Ela simplesmente é a senha de acesso Quando você abrir o aplicativo Ele vai pedir a senha para você Visualizar as suas criptomoedas Ou seja É só para uma proteção mesmo Beleza? Então vamos lá Aqui está abrindo a nossa carteira Com todos os dados que tem dentro da nossa carteira Todas as criptomoedas Então aqui só está fazendo um loading mesmo Bom, então aqui a gente chegou na parte Onde está as nossas palavras-chave Então são essas 12 palavras-chave Que é o item mais importante Que você tem na sua carteira Jamais passe isso para outra pessoa Se alguém tiver acesso a essas 12 palavras-chave Você vai perder todos os seus fundos da sua carteira Beleza? Então vamos copiar essas 12 palavras-chave Copiado A gente vai abrir um bloco de notas Mas eu recomendo sempre vocês anotarem Nem salva no computador Porque já tem malwares Que fica buscando essas 12 palavras-chave Para acessar a carteira das pessoas Beleza? Então se você vai usar uma carteira online Carteira web Você tem que tomar muito cuidado Por causa disso Quando você usa uma carteira offline Ou uma Ledger Ou uma Atreza Ou uma Secure X Entre outras que a gente tem no mercado Ali a sua proteção é maior Porque ela não fica conectada Aqui sim você vai deixar a sua carteira conectada Beleza? Então copiei Eu vou abrir o bloco de notas aqui Abri o bloco de notas Joguei as 12 palavras aqui Mas eu não irei deixar salvo Então eu vou abrir Só para a gente mostrar como que funciona Então quando você precisar restaurar Você vai precisar colocar por ordem Ou seja Essa aqui é a primeira Essa aqui é a segunda A terceira A quarta A quinta A sexta E assim vai Beleza? Então sempre preste muita atenção nisso Beleza? Já que eu anotei as 12 palavras-chave Agora eu vou abrir a minha carteira Abrindo a minha carteira Vai ter o visual da minha carteira Que é bem intuitivo No caso da carteira Atomic Wallet É uma das carteiras que eu utilizo também Eu acho bem interessante A Atomic Wallet Bom Aqui você consegue ver todas as suas criptomoedas Que você tem Ou seja Ela trabalha com muitas criptomoedas diferentes Então aqui você tem uma gama muito grande De criptomoedas que você pode guardar Eu gosto muito dessa carteira Pelo visual dela ser muito simples Fácil Prático Mas também pela questão dos staking Então aqui vamos supor Se eu quisesse fazer uma transferência para o Bitcoin Bastasse eu clicar aqui em Bitcoin Onde eu tenho o gráfico Tenho todos os históricos aqui E basicamente Se eu fosse receber Bitcoin de alguém Simplesmente eu colocava recebe Copiava a minha carteira E mandava para outra pessoa Depositar ou eu mesmo fosse guardar também para cá Se eu fosse mandar Bitcoin daqui da minha carteira Para outro endereço Simplesmente eu ia me send Colocaria o endereço Colocaria a quantidade de Bitcoin E automaticamente ele mostraria a taxa Que iria estar sendo cobrada Então é uma carteira muito fácil de você utilizar Exchange Ela tem uma exchange própria Onde você pode fazer suas trocas Vamos supor Eu tenho um Ethereum Eu quero trocar por Bitcoin Você pode fazer as trocas Porém às vezes aqui dentro As taxas são um pouquinho mais elevadas Mas é sempre você fazer sua avaliação De repente Nossa eu estou com muito Bitcoin aqui dentro Tenho um milhão de Bitcoin aqui dentro da carteira Pô eu quero vender para o SDT Porque eu acho que o Bitcoin vai cair muito agora Então eu vou vender para recomprar lá embaixo Então você poderia utilizar a própria exchange daqui E não tirar para uma outra exchange Para fazer a troca para depois guardar de novo Então é interessante sim A exchange aqui dentro Você pode fazer a troca por qualquer uma outra criptomoeda E é bem interessante isso Beleza? Aqui você vai ter a opção de comprar também Bitcoin Dentro da sua carteira já Utilizando cartões Visa ou Mastercard Ou também usando a Simplex Que seria uma outra forma também de você comprar Eu não sei se compensa Vai muito da sua forma de investir Ah não Eu acho que eu já vou comprar aqui direto Mas eu acho na minha opinião Não compensa você fazer isso Beleza? Aqui a gente tem o histórico De todas as transações Que a gente comprou Bitcoin Como a gente não comprou nada Não vai encontrar nada agora no momento Staking Essa é uma parte que eu gosto muito Na carteira da Atomic Wallet Aqui você pode guardar suas criptomoedas Ajudar na validação E assim você ganhar recompensas com ela No momento a Atomic Wallet Ela está trabalhando somente com essas criptomoedas Sendo ela A Zilica Que está pagando 18% anualmente Ou seja, ao ano Cardano Que está pagando 5% ao ano também Atomic Wallet Que é o token da própria Atomic Pagando 20% Icon Pagando 10% Cosmos 10% Tezos 7% Tron 5% Band Protocol 17% Então Só em você comprar suas criptomoedas Mandar para cá E deixar ela em stake Parado Ajudando na validação da rede Você vai estar Ganhando recompensas Com essas criptomoedas Muitas pessoas podem me perguntar agora Ah, beleza Mas como que funciona Esse negócio da stake É a carteira que paga Não A carteira Ela simplesmente Ela interliga com uma pool De liquidez Da própria criptomoeda Ou seja A Cardano Ela teve essa atualização E com isso Ela começou a trabalhar Com a mineração De proof of stake E com isso Agora a Atomic Ela aceitou também Esta mineração Da da Cardano Então é a própria criptomoeda Que tem no seu código Proof of stake E a carteira Ela acaba aderindo a isso Então é bem interessante também Aqui você tem as configurações Então tem os planos de cashback Aqui se você tiver a criptomoeda Da própria carteira Aqui você vai ter Opção também de troca Então para você comprar No caso Aqui ele está integrado Com a Binance Dex Então você poderia comprar Essa AWC Diretamente aqui Também através de BNB Eu acredito que só possa ser Com o BNB Aqui a gente tem a aba de airdrop Mas já tem ao bom tempo Que está desabilitado isso aqui Security Que é a parte de segurança Para você mudar sua senha E mudar todos os dados Aqui em Private Keys Você tem acesso A sua chave privada Então basta colocar Aquele password Que eu coloquei lá no início Vocês lembram? Então 1, 2, 3, 4, 5 Ele vai me mostrar As minhas chaves privadas De todas as criptomoedas Ou seja Aqui eu tenho a carteira As 12 palavras chaves Da carteira Mas aqui eu tenho A chave privada De todas as criptomoedas Então se eu tenho Esse endereço Da Ada Cardano Essa é a chave privada Se eu quisesse exportar Simplesmente Minha Ada Cardano Daqui Para uma outra carteira Eu não precisaria Fazer transação Simplesmente exportar Minha chave privada Automaticamente Minha Ada Cardano Sairia daqui E ia para outra Carteira Em endereço Então aqui eu tenho Todas de uma forma Individual Eu não recomendo Você salvar isso No computador Que é extremamente perigoso Algum hacker Pegar de repente Buscar suas palavras chaves Suas private keys E de repente Hackear suas criptomoedas Beleza? Então aqui você vai ter O acesso Settings E private keys Caso você esqueça Suas palavras chaves 12 palavras chaves Você vai conseguir acessar Através daqui Beleza? Suporte também Você vai ter a aba Para suporte Caso você tenha Algum problema Com a carteira E você tem A parte para sair Também da carteira Então é uma carteira Extremamente fácil Você tem tudo Na sua frente aqui Um mini gráfico Também Entre outras coisas Ah, mas eu queria Simplesmente personalizar Um pouco Você vai encontrar A parte de personalização Da sua carteira Nesta aba aqui Então se você clicar aqui Você pode excluir Algumas criptomoedas Que estão aparecendo Vou tirar todos os tokens Deixar somente as coin E aplicar Aqui já vai ter diminuído Bastante A quantidade Aqui somente São as criptomoedas Ah, mas eu queria Tirar um pouco mais Beleza? Então você simplesmente Clica E vai desabilitando Vou desabilitar Quase tudo Ó, então você pode desabilitar Várias criptomoedas Ou então deixar também Somente criptomoedas Que tem saldo É, outras que não tem Nenhum saldo Você desabilita Pra mostrar Ficar mais organizadinho Então dá pra você fazer Várias personalizações E aqui você tem A parte onde você consegue Alocar um token ERC20 Então aqui você tem A blockchain ERC20 Onde você consegue Alocar um outro token ERC20 também Beleza? Então é isso Que eu queria trazer Espero ter ajudado Vocês a entenderem Um pouco sobre a carteira Da Atomic Wallet No nosso quadro A gente vai fazer Transações Utilizando esta carteira Que é pra mostrar Um lado prático Pra vocês Beleza? Então é isso Que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Não esqueça De deixar seu like Ativar o sininho Pra receber notificações De novos vídeos Sempre quando a gente Trazer conteúdos novos Aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Muito obrigado E até a próxima Fui!